Música 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 Realmente muito feliz com a vitória É verdade Então eu vou Colaborar com a vitória A partir de um espírito de time Guerreiro, uma família que demonstra Estar unida nos melhores momentos Então esse é o resultado, tem total Entrega, coração dedicado A gente consegue sair com a vitória Muito feliz com essa vitória, é meu primeiro clássico E uma vitória na casa do adversário Tem um sabor especial Gostaria de agradecer a todo o grupo pelo empenho Pela dedicacinha, pelo trabalho dos funcionários E também essa torcida gigante Que nos apoia em todos os momentos Valeu!